Eita, cuzão! Juro na área mais uma vez. Mentira, aqui é o Ciro falando. Olha, esse aqui é louco, hein? Ô, louco, dá pra bater a cabeça na árvore desse pulo aí. Primeiro pulo bateu na pedra. Bateu numa pedra? É, tinha uma pedra solta e não vinha. Começando o vídeo. Começando o vídeo, né? Ninguém, nem falei. Começou já, começou. Já tá rodando aí, ó. Fazendo um vídeo aqui. Vê se vai pegar essa chuvinha agora. Aí, jura a escada, ó. Não, porque eu mostrei a outra. Não, o cara ficou olhando o chão, mas ia saltar. Eu também. A mulher até voltou ali atrás. É, você acha mais bom? Só porque tá tudo sujo. Eu tô parecendo um mendigo. Bom bebedouro e tal. Bom, gente. É meu negócio de utilidade pública aqui que eu falei aquele dia. O Julio, que aqui tinha água, aí ele quis beber. Então eu tô trazendo ele aqui no bebedouro pra ele tomar água. Isso aí, ó. Igualzinho do vídeo? É. O cara que virou isso que ele desceu, eu reconheci. Água filtrada e potável. Ao contrário. Potável e filtrada. Filtrada. Aqui. Nossa, maior negócio reto. É, igual. Mesma coisa que rampar num degrau. Esse rolê que a gente tá fazendo já, sei lá, terceiro vídeo já também, a gente fez um rolê hoje mesmo, nesse dia que gravamos todos esses vídeos aqui, ó. Vai dar uns... Um bicho. Mais de sete vídeos. Tenho certeza. Tem mais de sete vídeos que a gente já gravou. As praças tá tudo no mesmo estado. É, tá tudo em cima. Todas tá cheio dos matos. Isso aqui é a praça da bicicleta. Já veio aqui, né? Acho que já. Vai tudo reto aí. E o Julio não tá nem aí, só sai jogando. Vamos. 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 que ia bater todos os braços ali no meio também, caguei hein, não sabia por onde passar só sobrou aquele vãozinho, aqui é doido pra andar também, aqui dentro é muito fechado, isso é muito ruim a gente vai ficar bem a gente vai ficar bem O que é que eu pego é assim que tá pra mim também, vai! Aí bicho burro! Deita e rola aí! Não, calma. Tô zoando. Olha o que que é que é. Já tá... Tá empolgando já. Aparecer na televisão ali, ó. Tá, tô brincando. Aí, Júlio, você quer uma escadinha? Segue aqui, ó. Ô! Cuidado pra frear aqui que você vai cair. Caralho! Eu quase fui a hora que eu freiei. Pode é que quando você vai pro pé... O pé escorrega junto. Nossa, uma vez eu levei um capote de BMX assim, lá em Santa Rosa. O pedal foi pro saco, na hora. Olha! Uou! Radical! E aí, Galerilvis! É, eu tô parando. Para aí. Para aqui. Galerilds, Galerilds. Chegando ao fim... Ó o trator! Virou trator já, não é mais ônibus. Finalizando mais um vídeo aqui. Companhia de Julio. Esse e muito mais. Beleza? Foram vários rolês. Pulando várias escadas. Agora vai ter mais escadas. Spoiler! Vamos fazer só os rolês de escadas, hein? É mesmo, não fala não. Deu spoiler já. Demorou então, finalizando. Falou? Ferre.sebook.com.br Radicomenticira. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve nas redes sociais. VRAU! VRAU! Ó o trator já, está no